Eu queria que fosse mentira, mas é mentira não, Zé. Walter postou o apelo nas redes sociais. Ainda durante o fim de semana, ele procurou a polícia e registrou o desaparecimento da companheira Ludmila Jesus da Silva, de 21 anos, e da filha do casal, de 3. Com a ajuda da PM, ele percorreu vários pontos da zona rural de Morada Nova de Minas e pediu mais agilidade nas buscas. Já escutamos dois áudios das pessoas falando que viu a menina lá perto do rio, o rachudo, e mesmo assim estamos aqui, no meio do mato, em vez de ir para lá procurar a menina. As equipes se dividiram por vários locais. O trabalho continua até durante a noite. Ludmila! Oi, Ludmila! Nas redes sociais, Walter também postou alguns vídeos mostrando o carro em que a família estava viajando. O veículo ficou preso em uma estrada de terra, entre Morada Nova de Minas e Biquinhas. O carro estragou, o motor fundiu, estou no meio do nada, nada, não tem carro, não tem casa, não tem nada perto. Já fiz de tudo, já tolei o carro, já desatolei, o carro pegou fogo. O rapaz contou para a polícia que na última sexta-feira, a família saiu de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, com direção à Morada Nova de Minas, onde a família da Ludmila vive. Mas durante o trajeto de cerca de 250 quilômetros, o carro em que os três viajavam estragou em uma área bastante isolada. Walter disse que a companheira resolveu descer do veículo com a filha para procurar por um ponto com sinal telefônico, para pedir socorro, mas as duas desapareceram. Equipes dos bombeiros e da PM vasculharam a área. Ludmila e a filha foram encontradas com a ajuda de um drone. Elas foram levadas de helicóptero até este campo de futebol e em seguida foram transferidas de ambulância para um hospital da cidade. Elas se encontravam bastante debilitadas e foram entregues ao serviço de saúde local para atendimento.